Quarta-feira, 3 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Dez meses após o convite do Tribunal Superior Eleitoral, integrantes das Forças Armadas vão à corte para inspecionar os códigos fontes das urnas eletrônicas. Em discurso de abertura da sessão após recesso parlamentar, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, volta a defender as urnas e a justiça eleitoral do país. Eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas. Presidente Jair Bolsonaro cancela encontro com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que ia acontecer no mesmo dia de ato pró-democracia com a leitura de carta. Criticada por ele mais uma vez. Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre mudanças na lei de improbidade administrativa. Decisão pode dar carta branca a políticos condenados e mudar o xadrez eleitoral. Após enfurecer chineses, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos finaliza a visita a Taiwan. E imediatamente Pequim envia caças ao estreito e separa o seu território da ilha. Olá, boa noite. Recebemos hoje o advogado criminalista Roberto Delmanto Jr. e o jornalista Wilson Mower-Dowie. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Delmanto. Boa noite, Karen. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Karen. Pesquisa Genial Quest mostra mais uma ligeira redução pelo terceiro mês seguido na diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno. Na pesquisa estimulada quando aparecem os nomes dos candidatos em junho, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT tinha 46% das intenções de voto. No mês seguinte foi a 45% e agora a 44%. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, começou com 30%, depois 31% e em agosto 32%. Ambos oscilaram dentro da margem de erro. No levantamento mais recente, o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 5% das intenções de voto. O deputado André Janones, do Avante, e a senadora Simone Tebit, do MDB, aparecem com 2%. Pablo Marçal, do PROS, 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos e indecisos, 6% cada. No segundo turno, Lula venceria em três cenários. Contra Bolsonaro, por 51 a 37%. Contra Ciro, a diferença aumenta 10 pontos percentuais, por 51 a 27%. Em relação a Tebit, sobe mais nove pontos, 55 a 22%. Bolsonaro continua com a maior rejeição, 55%. Ciro tem 53% e Lula, 44%. A pesquisa Genial Quest ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais, de forma presencial, entre os dias 28 e 31 de julho, em 120 cidades sorteadas. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O presidente Jair Bolsonaro desistiu de participar de um encontro na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A reunião estava marcada para o mesmo dia em que a Carta pela Democracia será lida na Faculdade de Direito da USP. A adesão à Carta em Defesa da Democracia passou de 700 mil assinaturas. A leitura do manifesto está programada para o próximo dia 11 e é a partidária. Não há na Carta qualquer dado além daquele da defesa da democracia no Brasil, do respeito às eleições, da confiança na justiça eleitoral. A Faculdade de Direito da USP reforça que democracia não é preferência pessoal, é valor constitucional e que não existe espaço para qualquer posição antidemocrática. Nós não vamos aceitar ameaças de volta à ditadura ou de corte de liberdades públicas ou de garantias constitucionais. Enquanto isso, um grupo intitulado Movimento dos Advogados de Direita lançou um manifesto em defesa das liberdades. Até agora, o abaixo-assinado soma mais de 750 mil assinaturas. Não é uma resposta à Carta à Democracia. Na realidade, nós resolvemos publicar esse manifesto, ele seria lido no 7 de setembro. Mas diante de tudo que a gente estava visualizando, a gente resolveu publicar essa petição, esse manifesto. O texto cita que sem liberdade não há democracia e diz existir no país uma tentativa da consolidação da ditadura do pensamento único, que impõe a censura e desmonetização de meios de comunicação independentes e de perfis de redes sociais de brasileiros. Não existem personalidades, não existem pessoas de peso, mas existe o povo brasileiro que está assinando a carta. E pelo terceiro dia seguido, Bolsonaro voltou a criticar a carta pró-democracia. Desta vez, relacionou o manifesto com o combate à pandemia e a atuação de poderes da República. A nossa liberdade não seja polida. Vimos durante a pandemia as arbitrariedades cometidas por um chefe executivo pelo Brasil. Ninguém falou a palavra democracia. Tudo podia ser feito. Vocês todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que recebam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento. Bolsonaro cancelou sua participação no encontro de empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A pedido do presidente, a reunião tinha sido marcada para o mesmo dia em que será feita a leitura da Carta em Defesa da Democracia. O motivo do cancelamento não foi informado. Segundo a Fiesp, nenhuma outra data foi marcada para o encontro. Líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula, do PT, deu continuidade nesta quarta à sua agenda pelo Nordeste. Desta vez, participou de um ato em Teresina, no Piauí. Ainda nesta quarta, Lula ganhou apoio de mais um partido, o PROS. A adesão à campanha petista ocorreu depois que uma ala do PROS conseguiu, na Justiça, restituir o comando da sigla. Antes da decisão judicial, o partido lançou a candidatura de Pablo Marçal à presidência. Nas redes sociais, Marçal segue como candidato. Segundo o PROS, o apoio à Lula vai ser formalizado na próxima sexta, data limite para a realização de convenções partidárias. Wilson, por que o Bolsonaro tem se mostrado tão irritado com essa carta pró-democracia? Bom, provavelmente pelo passado dele. No momento em que ele reúne argumentos para defender a ditadura, defender a tortura, enfim, vários ataques ao Estado democrático de direito, é natural que ele vista a carapuça e ache que essa carta é uma reação às posições dele. Na verdade, a reação natural de um chefe de Estado diante de uma situação dessa era dizer, eu também assino essa carta. Porque, afinal de contas, defender a democracia, numa sociedade moderna, é meio como defender a água encanada, a energia elétrica. Não tem nada mais natural do que você defender um regime democrático. Ele não tem razão para ficar irritado. E se ele tivesse um pouco de assessoramento, um pouco mais inteligente, ele diria, eu também vou assinar, porque eu também defendo a democracia. E não demonstrar irritação e esbravejar contra o que ele chama de cartinha. Isso é muito ofensivo para o nível das pessoas e das entidades que estão subscrevendo a carta. Agora, já a carta assinada pelo Movimento de Advogados de Direita diz que existe no Brasil uma gravíssima tentativa da consolidação da ditadura do pensamento único. Você concorda, Delmando? Isso foi uma resposta diretamente às decisões do ministro Alexandre Moraes, evidente. E o que acontece? Por mais que a carta da Universidade de São Paulo não tenha nada de partidária em seu texto, que se diga suprapartidária, pelos seus subscritores é evidente que ela tem uma conotação política. É óbvio que ela tem uma conotação política. E daí, na minha leitura, a irritação do presidente. E aí fizeram essa outra carta, também pelos advogados de direita, se titulou de direita, também defendendo a democracia. Se você lê as duas cartas, ambas defendem a democracia. Só que, em razão dos subscritores, na minha leitura, da primeira carta, houve esta polarização. E é evidente que ela foi uma resposta, sim, às manifestações do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, essa polarização que a gente vê em todas as redes sociais, a polarização que nós vemos na mídia, a polarização dentro do seio da sociedade, ela se repercutiu nessas cartas também, porque é impossível dissociar o caráter político dessas cartas. E daí veio esta outra, também lá com 700 mil assinaturas, e fica um flaflu de cartas, mas, no fundo, ambas defendem a democracia. Wilson, sobre a pesquisa Quest, Bolsonaro teve a menor desvantagem na série histórica. Lhe parece irreversível ou ainda tem muita água para rolar? Claro que ainda tem muita água para rolar, nada em termos eleitorais é irreversível, mas a vantagem do presidente Lula sobre o presidente Bolsonaro é considerável ainda, e eu acho que tem muito pouco tempo, daqui até as eleições, para que haja uma reversão. Eu só queria acrescentar, a propósito do que o Delmanto falou, sobre a questão da polarização. A polarização que se dá no Brasil hoje, principalmente entre os dois candidatos que lideram as pesquisas, não é uma polarização ideológica, não é uma polarização política. Na verdade, é uma polarização de conversa de botequim, em que um agride o outro o tempo todo. E, na verdade, essa eleição, infelizmente, para os brasileiros, ela vai se dar na base da rejeição. Quer dizer, vai ser eleito aquele que tiver, dos dois, pelo menos, se nada acontecer daqui até lá, vai ser eleito aquele que tiver menor rejeição, o que é péssimo para a democracia e é péssimo para o país. Veja em instantes, STF inicia julgamentos sobre mudanças na lei de improbidade administrativa. E ainda, integrantes das Forças Armadas fazem inspeção nos códigos fontes das urnas eletrônicas. Aguarde que nós voltamos já, já. Integrantes das Forças Armadas foram hoje ao TSE para verificar o código fonte das urnas eletrônicas. A inspeção aconteceu depois de um ofício do ministro da defesa em caráter que ele chamou de urgentíssimo. A comitiva de nove militares chegou pela manhã ao TSE e se reuniu com técnicos da área de tecnologia da informação para tirar dúvidas. A inspeção dos códigos fonte das urnas eletrônicas foi feita na parte da tarde. Os militares tiveram acesso aos mais de 17 milhões de linhas de código que compõem o sistema. A vistoria ocorre depois de um pedido classificado como urgentíssimo pelo ministro da defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. No ofício enviado ao TSE na segunda-feira, o ministro pediu que, por conta do pouco tempo até as eleições, o acesso fosse liberado até o próximo dia 12. Mas, de acordo com o TSE, o acesso aos sistemas eleitorais está disponível a entidades como as Forças Armadas desde outubro do ano passado, um ano antes das eleições. No dia 6 de outubro, o então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, enviou o ofício ao então ministro da defesa, Walter Braga Neto, convidando a pasta para fazer a fiscalização. Pediu apenas que, para fins organizacionais, solicitasse o agendamento com 10 dias de antecedência. No entanto, só agora o ministério se manifestou. Quem não conhece exatamente o histórico de transparência e também o histórico das urnas, de forma geral, acaba, entre aspas, colando essa narrativa de que precisamos inspecionar. Então, realmente, a gente percebe que é mesmo uma tentativa atrás da outra para descredibilizar e criar essas questões todas, infelizmente. A Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, o Senado e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já fizeram a inspeção. O PV e o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, agendaram, mas não fizeram a vistoria. Justiça Eleitoral e Forças Armadas travam uma queda de braço. O Ministério da Defesa tem endossado o discurso de Bolsonaro sobre as suspeitas em relação às urnas eletrônicas. Sem provas, o presidente repete que houve fraude em eleições anteriores e insiste para que os militares participem da apuração dos votos, o que é negado pelo TSE. Os militares, no entanto, integram a Comissão de Transparência das Eleições do TSE, criada no ano passado, para ampliar a transparência no processo. Na volta do Senado, após o recesso, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, saiu em defesa do processo eleitoral. Eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas, por meio das quais temos apurado os votos desde 1996. As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. E você sabe o que é o Código Fonte e por que ele é importante? O Jornal da Cultura explica para você. Ele é um conjunto de instruções, eles formam o programa que roda dentro da urna eletrônica, assim como um software de computador, um aplicativo de celular, é um conjunto de linhas, de instruções que vão executar esse programa final. Para realizar a verificação de um código fonte, existem ferramentas específicas que conseguem identificar se tem algum software, algum conjunto de instruções mal intencionadas, mas também é possível, através de perícia, programadores especialistas em linguagens de programação, detectar como é que funciona a arquitetura do código, como é que acontece o seu funcionamento de ponta a ponta. Você pode descobrir a arquitetura da informação, você consegue descobrir todas as funcionalidades e as ordens que elas são executadas dentro de um programa. Isso é um processo muito comum em empresas de tecnologia que visam identificar e prevenir vulnerabilidades nesse sistema, falhas ou até mesmo ataques a um sistema que pode estar conectado ou não à internet. Auditoria, transparência são os pilares para a democracia digital, então é fundamental que você tenha o código aberto para que a gente possa não só fiscalizar, mas também para construir conhecimento em conjunto, de forma coletiva, entender passo a passo esse conjunto de instruções que formam o código fonte da urna eletrônica. Wilson, as urnas são realmente invioláveis? Karen, é o seguinte, eu acho que essa preocupação com a integridade das urnas é legítima, é justo que as pessoas se preocupem. Acontece que essa preocupação não pode se transformar numa obsessão ou numa paranoia, e muito menos num pretexto para tentar se contaminar o processo eleitoral. O código fonte, como a reportagem acabou de mostrar, é um conjunto de instruções, é uma questão tecnológica e que já foi fiscalizada pelos partidos, como a reportagem mostrou. O Ministério Público Federal ficou três dias fiscalizando e checando as urnas eletrônicas e não achou nenhum problema, nunca foi detectado nenhum problema. A questão básica é a seguinte, não existe possibilidade de serem hackeadas as urnas eletrônicas, simplesmente porque as urnas eletrônicas não estão ligadas em rede, não estão ligadas à internet. Então, você dizer que um hacker pode interferir na urna eletrônica é mais ou menos como você imaginar que um hacker pode interferir no funcionamento do fono de micro-ondas da sua casa. É uma bobagem. Então, a gente tem que confiar, porque todos os testes foram feitos. O código fonte, inclusive, está aberto desde outubro, praticamente há um ano, à disposição das autoridades, e todos aqueles que quiseram, inclusive os partidos políticos, fizeram a verificação. E ninguém achou nada de errado durante o tempo todo. E, normalmente, o código fonte, em eleições passadas, ficava à disposição do público apenas por seis meses. Dessa vez, está desde outubro. E agora, o Ministério da Defesa descobriu que era uma questão urgentíssima e o TSE imediatamente colocou à disposição deles, do Ministério da Defesa, também a verificação das urnas. Acho que dá para a gente confiar tranquilamente na integridade das urnas. Agora, como você colocou, isso está disponível há muito tempo. Agora, por que os militares só lembraram disso agora, faltando dois meses para a eleição, Delman? Foi em razão de toda a pressão que se colocou, inclusive, da participação deles neste processo eleitoral. Agora, eu gostaria de salientar que esse código fonte é um software. Então, inclusive, grandes empresas, você compra um telefone, seja da Samsung, seja da Apple, seja de outro, dessa chinesa que está vindo, muitas vezes a gente sabe que existem as atualizações de software, porque até grandes empresas, às vezes, têm os bugs, porque esses softwares são feitos por pessoas. Então, se você tiver um erro numa linha, o software vai travar, vai dar o que eles chamam de bug. E daí vem as atualizações para prevenir quando tem a rede instalada, essa questão de hackeamento e assim por diante. Ou seja, essa inspeção do código fonte é nada mais do que uma inspeção sobre o software, para ver se esse software tem fragilidade, se tem erros. Agora, nada é infalível nesse mundo. A gente não pode dizer 100%, não pode ter um erro no código. Pode acontecer, como essas grandes empresas têm. Os softwares de Apple, de todas, de Google, acontecem essas coisas. Agora, o importante é ter essa transparência. Agora, eu fico curioso, porque é uma questão muito técnica. São programadores. Eu não sei como até o Ministério Público, vendo lá se funciona, quer dizer, é mais, acredito eu, mas você vê como espectador. Se faz uma simulação, faz outra. Quem entende mesmo de software são os programadores. Agora, se estão passando por N verificações, por outros programadores, tudo, é válido. Quanto mais transparência, maior legitimidade. O Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento que vai decidir o futuro de dezenas de políticos e servidores públicos enquadrados na lei de improbidade administrativa. O Plenário do Supremo se reuniu para decidir se as mudanças na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente, quando a decisão beneficiar o condenado. Em outubro do ano passado, o Planalto sancionou as novas regras aprovadas pelo Congresso. E elas são consideradas mais brandas em comparação ao texto original, publicado em 1992. Entre as principais mudanças está a necessidade de comprovação de dolo, que é a intenção de praticar o ato ilícito. O novo texto também institui prazos mais curtos, para a prescrição dos processos. O Procurador-Geral da República, que representa o Ministério Público no Supremo, argumentou ser contra a retroatividade da lei. A nova lei de improbidade somente poderia retroagir, data venda, se não violasse essas obrigações constitucionais e internacionais que integram o sistema jurídico da tutela da probidade. O novo regime da prescrição não há de alcançar esses atos, sob pena de quebra da segurança jurídica. Já o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, seria o primeiro a votar, mas pediu à presidência do Supremo para ler a análise da matéria somente nesta quinta-feira. A sessão aqui no Supremo foi a primeira desde a volta do recesso. Diversas entidades da sociedade civil e diferentes instâncias do Ministério Público estão com os olhos voltados ao plenário. Se a decisão for favorável à retroatividade da lei, o entendimento pode extinguir os processos de dezenas de políticos que foram cassados e hoje estão inelegíveis. É o caso do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, e o do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Nos bastidores, a expectativa é de que o plenário decida não permitir a retroatividade da lei, por uma margem pequena. E há ainda a possibilidade de algum dos ministros pedir vistas do processo, o que inviabilizaria uma decisão definitiva sobre o tema ainda nesta semana. Delmanto, o STF está definindo dois elementos, o prazo de prescrição e a necessidade de dolo. Eu te pergunto, essas duas coisas são centrais à lei de improbidade administrativa ou são questões marginais ao combate à corrupção? Não, são centrais. Na verdade, nós temos uma nova lei de improbidade administrativa que faz parte do direito administrativo sancionador. Ou seja, existem decisões, inclusive do STJ, do falecido ministro Teori Zavascki, entendendo que se aplica o princípio do direito penal, que é da retroatividade da lei penal benéfica, ao direito administrativo sancionador, à improbidade. Então, assim, é quase o dano nos nossos tribunais essa questão da retroatividade benéfica. Agora, o que acontece? Essa nova lei trouxe uma série de benefícios, ou seja, é uma lei menos rigorosa do que a anterior. Como você mencionou, essa lei exige o dolo, ou seja, a intenção de praticar um ato de improbidade administrativa que deve ser demonstrado. Já na lei anterior, existia a improbidade culposa, o que até é uma contradição, porque um ato ímprobo e ser culposo, ser sem ter a vontade, ser sem querer. Então, assim, essa lei é uma lei mais garantista. Tem prazos de prescrição de oito anos, uma prescrição intercorrente de quatro anos. E mais, a cassação do direito da pessoa ao cargo, que é o sujeito afastado do cargo, é só o cargo, segundo essa lei, que ele exercia na época da prática do ato. Então, se ele é um deputado estadual e depois, quando vê a sua condenação, ele é um deputado federal, não tem mais a cassação do mandato, como tinha antes. Então, é uma lei extremamente benéfica diante da lei anterior. E, se se aplicar a jurisprudência que está consagrada nos tribunais, deve retroagir para beneficiar. Agora, o que nós temos são essas ações que já transitaram em julgado. Digamos que um político ou um funcionário público já teve o trânsito julgado e uma condenação por ato de improbidade administrativa. No direito penal, se admite a revisão criminal, porque é uma causa de extinção de punibilidade se deixar de ser crime. Então, aqui, em determinados fatos, se a nova lei de improbidade entendeu que aquilo não é mais crime, poderão haver ações recisórias para depois tentar anular as condenações anteriores. Dilma, eu acho muito estranho que se exija o dolo quando alguém enriquece ilicitamente. É possível alguém enriquecer ilicitamente sem culpa? É muito estranho, não é? Nessa questão do enriquecimento ilícito, é evidente que o dolo está presente. Mas existem outras questões de nomeação de parentes, outras questões de contratação. Houve uma licitação e ela não foi exatamente nos modos que deveriam ser, mas não houve a intenção, ou seja, havia um parecer jurídico favorável. Cada processo é o universo. Muitas vezes, por quê? O que acontece? Você ser um gestor público virou uma profissão de risco. Tudo vira ação de improbidade. Ação popular, depois vira ação de improbidade. Então, o sujeito participa da gestão pública por quatro anos, ele termina e ele tem um, duas, três, quatro, cinco ações de improbidade porque existe a politização também. Então, assim, virou um inferno para o gestor público a lei anterior. Então, ainda mais admitindo a culposa, não só, é claro que esse mito ilícito é evidente que o dolo tem, mas existem outras situações em que já são várias as punições no sentido da improbidade culposa, e isso não existe mais. O 5G vai passar a funcionar em São Paulo a partir de amanhã. A cidade é a quinta capital do país a dar a partida na nova tecnologia de internet móvel. O novo padrão de serviços vai ser oferecido em sua versão mais sofisticada, chamada tecnicamente de stand-alone, ou 5G puro. O 5G funciona na frequência de 13,5 GHz, que vinha sendo ocupada por satélites. As frequências são avenidas por onde trafegam os sinais e dados. Fora delas, ocorrem interferências. A capital paulista vai ser a quinta a ter a nova tecnologia de celular. As primeiras foram Brasília, João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte. Goiânia, Curitiba, Salvador e Rio de Janeiro também estão com trabalhos adiantados, mas sem data ainda para operar. O 5G é uma evolução da rede 4G atual. Ela pode ser até 100 vezes mais rápida. O tempo de resposta e a estabilidade da conexão também são melhores, o que amplia as possibilidades de uso. Baixar fotos e assistir a filmes são ações instantâneas. Vai ser possível conectar muitas coisas à internet com mais rapidez. Os carros autônomos, drones para entregas, pets com coleiras conectadas, relógios, as ambulâncias podem ter comunicação com hospitais e muito mais. As ondas do 5G têm menor alcance do que as do 4G e, por isso, exigem a instalação de mais antenas para espalhar o sinal. No primeiro momento, é a sensação de ter o mundo na palma da mão em um milésimo de segundo. Então, esse é o principal benefício no início da tecnologia. À medida que for sendo adotada a tecnologia por outros setores produtivos, o benefício vai ser maior, porque a gente está falando de diversas aplicações que vão além do celular. Por exemplo, a medicina, cidades inteligentes, semáforos inteligentes, casas inteligentes. A cobertura em São Paulo, na fase inicial, está concentrada no chamado centro expandido, entre as marginais Pinheiros e Tietê. Pega também uma parte da Zona Oeste e o início da Zona Sul. Para usufruir da nova tecnologia, o aparelho também precisa ser de última geração. Segundo a Agência Reguladora das Telecomunicações, existem hoje no mercado cerca de 70 modelos aptos a receber o sinal. Em alguns casos, vai ser necessário também trocar o chip do aparelho, dependendo da operadora. A nossa perspectiva é que até 2025, tenhamos uma antena para cada 10 mil habitantes. Isso é do ponto de vista obrigatório. A depender da demanda que houver na cidade, essa expansão, esse aumento da densidade pode ser mais rápido. Então, a expectativa é que, logo nos próximos dois, três anos, consigamos ter uma cobertura boa na cidade de São Paulo. Wilson, o 5G é uma revolução? Eu não diria que é uma revolução. Eu diria que é uma evolução. Acho que revolução, em termos de tecnologia, são todas aquelas inovações disruptivas, disruptivas, é uma palavra que está na moda, que rompem com o que existia no passado. A revolução foi o lançamento do celular, que depois evoluiu para o smartphone. Eu acho que 5G, na verdade, é uma evolução. E vai ser uma evolução tranquila, indolor. Isso, acho que precisa ficar claro para o telespectador, para o consumidor final. Ele não vai sofrer, não vai ser doloroso para ele, dolorosa essa transição. Talvez doa um pouco no bolso, porque os aparelhos compatíveis com o 5G são muito mais caros. Vão partir o básico a partir de R$ 2 mil, mais ou menos. Mas, como toda evolução tecnológica, ela vai se dar naturalmente. Então, os benefícios vão surgir aos poucos e o consumidor final praticamente não vai perceber essa transição. Quem vai perceber com mais intensidade, talvez sejam os gamers, aqueles que jogam jogos eletrônicos que estão na nuvem, e também, mas principalmente, os prestadores de serviços, a indústria, como a reportagem acabou de mostrar, porque as máquinas vão se conectar àquilo que a gente chama de internet das coisas, e que eu prefiro chamar de internet de tudo, porque não são só coisas que vão se conectar. Você vai poder conectar animais no pasto a computadores. Você vai poder conectar, através de sensores, qualquer objeto, não precisa ser necessariamente uma máquina, qualquer objeto vai ser conectado, através de sensores, através da internet. E, então, isso tudo vai acontecer de uma forma exponencial. Realmente, isso vai ser uma evolução muito significativa. Para o consumidor final, eu acho que ele pode ficar tranquilo, porque essa transição vai ser transparente e tranquila para ele. Eu mando para a gente finalizar. O leilão 5G vai cumprir a promessa de levar essa tecnologia para todo o país? Eu acredito que, no seu devido tempo, a cláusula, no seu devido tempo, mas eu acredito que sim, porque é de interesse das próprias operadoras. E nós temos toda a questão, como muito bem foi dito aqui, inclusive da agropecuária, da conexão dos animais, de todo o agrobusiness, de tudo aqui, hoje é tudo robô, e ainda mais a questão de saúde. Quanto mais nós temos equipamentos que vinculam para ver insulina, etc e tal, todas as questões de saúde, que são equipamentos atrelados à internet para monitorar o estado de saúde da pessoa. Então, eu acho que essa evolução já está vindo, vem e daqui a pouco a regra vai ser o 5G, vai surgir depois o 6G, o 7G, o que eu não sei mais, mas isso não para. E você vai ver a seguir. Banco Central eleva mais uma vez a taxa básica de juros. E ainda, medida provisória aprovada na Câmara permite uso de dinheiro da ciência para a renovação da frota de caminhões. Nós voltamos em instantes. O Banco Central aumentou em meio ponto percentual a taxa básica de juros. Ela passa a valer 13,75% ao ano a partir de amanhã. Foi a 12ª elevação seguida. Ela agora está no maior nível desde novembro de 2016. O Brasil é o país com maior proporção de advogados por habitantes do mundo, mas a maioria deles não consegue a qualificação exigida para o exercício da profissão. O Brasil tem quase 2% da população formada em advocacia. São cerca de 4 milhões de bachareis em direito de acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Somos o país com a maior proporção de advogados por habitante do mundo. São cerca de 1 milhão e 300 mil profissionais que exercem regularmente a advocacia. Dá um advogado para cada 164 brasileiros. O mercado de trabalho não demanda tantos advogados. Nós temos excesso de advogados. Em números absolutos, a Índia tem mais. 2 milhões e uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O que dá um advogado para cada 700 habitantes. Os Estados Unidos têm a mesma quantidade de advogados que no Brasil. 1 milhão e 300 mil. Mas com 330 milhões de habitantes, a proporção é menor. Um advogado para cada 253 norte-americanos. Em Portugal, na Europa, entre os 10 milhões de portugueses, existem 16 mil profissionais. Um advogado para cada 625 habitantes. No Reino Unido, eles são 146 mil, numa população de 70 milhões de pessoas. Um advogado para cada 471 habitantes. O número de advogados no Brasil só não é maior porque oito em cada dez diplomados não conseguem o registro obrigatório da OAB para o exercício da profissão. No segundo semestre do ano passado, 50 mil dos 150 mil candidatos foram aprovados. Ou 30% dos bachareis em direito se tornaram efetivamente advogados. Uma exceção. A média dos aprovados no exame da ordem é de 20%. O Conselho Federal da OAB tem um selo chamado Selo OAB Recomenda. Onde apenas no último ciclo avaliativo de quase 2 mil cursos no Brasil, apenas 193 conseguiram esse indicativo de qualidade. As explicações para tantos bachareis sem o direito de advogar estão na quantidade e na qualidade do ensino. Em 1999, os cursos regulamentados eram 380 com 300 mil alunos. Hoje, existem cerca de 1.800 cursos com mais de 700 mil alunos matriculados. Como muitas dessas escolas são escolas particulares, são escolas privadas, algum tipo de relação de consumo existe por trás disto. E eu diria que estão consumindo um produto de qualidade muito duvidosa num número muito significativo de escolas de direito existentes hoje. Bom, e hoje nós temos aqui dois advogados na bancada, então quero saber a opinião de vocês. Deumanto, por que nós não conseguimos avançar na qualificação do ensino de direito? Isso é uma luta antiga do OAB, não é? Sem dúvida. E no Brasil hoje, eu tinha a notícia de mais de 1.500 cursos. E a reportagem trouxe que já temos mais de 1.800 cursos de direito, de bacharelado em direito. Agora, se nós colocarmos 550 alunos por curso, eu tinha feito a conta aqui com 1.500, dariam 825 mil alunos. Não é que seja uma média de 800 mil alunos, a reportagem foi em 700 mil por ano, uma média de 150 mil formados. Desses 150 mil, a OAB, em média, no histórico, tem aprovado 20%. Mas no último, em 2021, foi quase 40% de aprovação. Entraram cerca de 50 mil a 60 mil novos advogados no último ano. Agora, se nós imaginarmos, nós temos 1 milhão e 300 mil advogados, com mais... Se fossem todos que se formam, já se tornassem imediatamente advogados, seriam mais 160 mil advogados por ano. E talvez, se o país tiver mais engenheiro e menos advogado, funcionasse mais, porque advogado a gente discute, né? O engenheiro é mais... Constrói as coisas e tal, mais técnico em coisas... Em matemáticas, em exatas. Agora, eu digo o seguinte, os cursos de direito, a média de custo, né? São Paulo, tudo é 900 reais, 800 reais, Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, tem uma pesquisa que é cerca de 420 reais a mensalidade. Então, assim, há uma enormidade de bachareias em direito. E nós temos que ter a qualidade, porque senão a faculdade se torna quase um estelionato contra o aluno, porque ele paga por um curso e muitas vezes um curso que não está preparando. Então, nós precisamos do exame da ordem dos advogados do Brasil. Ele é fundamental. Wilson? Bom, acho que não podia haver ilustração melhor para essa reportagem do que a estatística dessa mesa. Aqui, em três pessoas, dois são bachareis em direito, sendo um advogado. E eu contribuí, não contribuí para essa estatística, para esses números, porque eu desisti de ser advogado. Eu sou bacharel em direito, nós dois nos formamos na mesma escola, na São Francisco, na USP. O Delmanto, muito depois de mim, porque ele é muito mais novo. Mas, de toda forma, eu acho que esse excesso, obviamente que essa mão de obra não vai ser absorvida. E tem dezenas de milhares de bachareis em direito, como eu, que não advogam, que partem para outras profissões. Mas eu acho que um pouco disso é uma falha, o que causa isso é uma falha de política educacional. Quer dizer, falta planejamento na área educacional brasileira para direcionar de forma mais competente as competências profissionais. E outra questão que eu acho que é importante, é relevante, o Delmanto sabe melhor do que eu sobre isso, que é uma estrutura deficiente do nosso judiciário. Todas as cortes são tão lentas no julgamento dos processos que acabam abrindo margem para que se consuma mais mão de obra de advogados. Isso tem que ser corrigido pelo menos a médio prazo. A Câmara aprovou uma medida provisória que pode direcionar o dinheiro da ciência para a compra de caminhões. Aprovada na Câmara dos Deputados para estimular a renovação da frota de caminhões e promover melhorias no sistema de transporte e distribuição de cargas no país, a medida provisória prevê o financiamento para a compra de novos veículos por pessoas físicas e jurídicas. Mas, segundo o texto, a prioridade serão os caminhoneiros autônomos, os TACs. Da forma que ele está hoje publicado, não atende a categoria, porque realmente não cria uma regulamentação, uma forma de realmente beneficiar esse caminhoneiro autônomo. Inclusive, o ano médio do caminhoneiro é muito antigo, são 17 a 20 anos e é um caminhoneiro que realmente precisa. Nesse primeiro momento, nessa publicação, os benefícios são poucos. Além de não contemplar as principais reivindicações dos caminhoneiros, a medida provisória altera uma lei de 1997 que obriga as empresas do setor de óleo e gás a investir em projetos de ensino e pesquisa. Os recursos da ordem de 3 bilhões de reais no ano passado foram fundamentais para a criação de tecnologias que ajudaram na extração do petróleo do pré-sal. Dinheiro que foi investido em mais de 150 laboratórios e convênios com 200 universidades que deram ao país autonomia na produção de petróleo. Nos últimos anos, a Petrobras e outras empresas vêm investindo também em pesquisas para a geração de energias limpas. Esse dinheiro está financiando pesquisas de colocar, por exemplo, energia eólica em plataforma. Em plataforma, não há energia eólica. Fazer transições energéticas para a energia de baixo carbono, cada vez mais, energia de ondas e outras energias, além de formar cientistas. O Brasil tem 880 cientistas por milhão de habitantes, Luísa. E nós, a Argentina, aqui do lado, tem 1.200. Um país industrializado tem 4, 5, 6 mil por milhão de habitantes. A medida provisória que ainda vai passar pelo Senado é mais um golpe na ciência brasileira, que nos últimos anos perdeu parte importante do orçamento e que vem sofrendo com o bloqueio de recursos. Eu acho que essa MP tem um simbolismo muito ruim para o Brasil, porque é o desprezo da maioria do Congresso Nacional pela soberania e autossuficiência do país. O desprezo pelo trabalho feito não é desse governo. Esse trabalho foi feito ao longo de vários governos, mas chegou no ápice o desprezo neste governo. E você vai ver em instantes o início das condenações dos acusados pela invasão do Capitólio nos Estados Unidos. E ainda, China reage à visita de Nancy Pelosi a Taiwan e envia caças ao estreito que separam os dois territórios. Nós voltamos já já. Você viu ontem aqui no Jornal da Cultura o drama do grupo de indígenas isolados que tentam contato no Vale do Javari. A entidade que representa as etnias da região enviou hoje uma equipe de trabalho ao local para tentar fazer uma primeira aproximação e descobrir o que os levou a sair do isolamento. A equipe da União dos Povos Indígenas do Javari deve chegar às margens do rio Ituí só amanhã. Há a suspeita de que a comunidade passe por algum tipo de emergência sanitária ou então de que o território deles esteja sob ataque. Em nota, a FUNAI afirma que mantém contato com aldeias próximas aos isolados e diz que enviará uma equipe ao local onde o grupo tenta contato. Nancy Pelosi encerrou nesta quarta-feira a visita à Taiwan. A passagem da presidente da Câmara dos Estados Unidos deixou a ilha em alerta pela reação da China. Foi uma agenda corrida. Em menos de 24 horas, Nancy Pelosi foi ao parlamento, se encontrou com ativistas de direitos humanos e se reuniu com a presidente Tsai Ing-wen, de quem recebeu a Ordem das Nuvens Propícias, um prêmio civil em sinal de agradecimento pelo apoio. Em seu discurso, a presidente da Câmara disse que a determinação dos Estados Unidos de preservar a democracia em Taiwan e em todo o mundo permanece inabalável. Logo depois que a presidente da Câmara americana deixou a ilha, caças chineses sobrevoaram o estreito que separa os dois vizinhos. Pequim anunciou uma série de exercícios militares na região nos próximos dias e uma clara demonstração de força. Tal ato viola gravemente a soberania territorial de nosso país, respondeu o porta-voz do Ministério da Defesa de Taiwan. A reação chinesa elevou o nível de alerta dos taiwaneses, que já vem se preparando para uma possível invasão desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. A China reivindica Taiwan como parte de seu território e classificou a visita da deputada democrata como uma provocação. E teve o apoio dos aliados russos. O chanceler Sergei Lavrov disse que os Estados Unidos deram ao mundo uma demonstração de sua impuridade e de que podem fazer tudo ao seu jeito. Mas as reações não ficaram só na retórica. O governo chinês anunciou novas sanções a Taiwan, suspendendo a importação de produtos como frutas e pescaria e deixará de vender areia natural à ilha. A justiça começou a condenar os envolvidos em um dos episódios mais sombrios da história dos Estados Unidos, a invasão do Capitólio. Para especialistas, as punições devem ser exemplares para preservar uma das maiores democracias do mundo. Depois de seis horas de audiência, uma juíza federal dos Estados Unidos condenou Guy Raffet a mais de sete anos de prisão por conta de sua participação na invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Esta é a sentença mais severa do caso até agora. Além do tempo encarcerado, serão mais três anos em liberdade condicional, dois mil dólares de multa e um tratamento psicológico obrigatório. Cerca de 800 pessoas foram presas pelo mesmo motivo e muitas ainda serão julgadas. Para a professora de História da Universidade de Duke, Nancy McLean, muita gente está subestimando a relevância desta invasão, mas é preciso estar atento porque as coisas estão piorando. A invasão ao Capitólio americano foi protagonizada por apoiadores de Donald Trump, que não reconheceu a derrota nas eleições. Inflamados pelas falas do ex-presidente que dizia sem provas que a eleição foi fraudada, milhares de manifestantes invadiram a sede do Congresso americano na tentativa de barrar a confirmação da vitória do democrata Joe Biden. Cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Um comitê da Câmara dos Estados Unidos que investiga os ataques concluiu que Trump nada fez para evitar um dos momentos mais ameaçadores da democracia americana. Foram oito audiências que ouviram relatos de testemunhas, incluindo assessores da presidência, transcrições de mensagens e análises de evidências. Um relatório deverá ficar pronto até setembro, mas não é uma garantia de que o ex-presidente seja processado. Essa é uma decisão que cabe ao Departamento de Justiça americano. Para Valério Bruno, pesquisador do Centro de Análise da extrema-direita, enquanto os civis estão sendo punidos pela invasão, o maior responsável ainda não foi castigado pelos seus atos e isto pode ser perigoso. Nós ainda não vimos uma resposta institucional a este problema. Estão tentando minimizar. Acho que isso pode ser perigoso, pois temos a história para aprender. A expectativa agora é que a rigidez da pena aplicada a Guy Raffer dê o tom dos próximos julgamentos e passe a mensagem de que qualquer ataque ao governo americano e seu sistema eleitoral será levado a sério. Para Valério Bruno, essa punição deve ser exemplar. No ano passado, os Estados Unidos tiveram sorte, mas esta pode não se repetir na próxima vez. Wilson, o inquérito está se concentrando no envolvimento de Donald Trump na invasão. quanto isso ainda pode crescer e quais os riscos? Bom, eu já falei há pouco mais de uma semana aqui que o Trump corre o risco de se tornar inelegível e um risco maior ainda de ser preso. Claro que o Congresso americano não tem esse poder, esse processo precisa ir para a justiça para que isso aconteça, mas já está acontecendo com alguns dos apoiadores dele, como vocês viram aí pela reportagem. Então, eu sustento a minha opinião de que perdendo, como ele perdeu o foro privilegiado, ele não tem mais esse foro, ele corre um sério risco de se tornar inelegível e, quem sabe, até no futuro ser preso. Delmanto, a democracia americana está realmente fragilizada? Eu acho que justamente com essa condenação, o Poder Justiário vem se impondo que isso foi uma das situações mais graves da história dos Estados Unidos, não só pelos cinco mortos dentro do próprio Congresso americano, mas pela simbologia que isso traz. E serve de alerta, porque a maior democracia do mundo está condenando esses vândalos que invadiram o Congresso com o caráter político, ou seja, trazendo uma anarquia à maior democracia do mundo. Então, que sirva aí de exemplo e está servindo de exemplo para o mundo. Agora, Wilson, por que a China impede até poderosos como Nancy Pelosi de ir a Taiwan? Até os Estados Unidos seguem uma política de ambiguidade? Bom, é preciso considerar o seguinte, não é a primeira vez que a Nancy Pelosi marca a posição em relação à China. Recentemente, ela foi, em uma visita à Pequim, ela fez questão de visitar a Praça da Paz Celestial, que é um ícone da resistência ao regime chinês. A Nancy Pelosi já se manifestou contra a Olimpíada de Pequim. E isso foi uma iniciativa dela que o presidente Joe Biden disse que respeita, mas, aparentemente, ele não teve nenhuma interferência, ele não conseguiu segurar essa visita. Que, embora importante, é bom que se reconheça, a gente tem que convir que é inoportuna. O momento não é bom. O mundo já está conflagrado pela invasão da Rússia à Ucrânia. A situação internacional já está fragilizada. E, nesse momento, fazer uma provocação como essa, ainda que a visita seja muito importante, é temerário. Foi uma viagem realmente fora de hora, não é? Até os republicanos deram apoio a ela, ou seja, Joe Biden disse que tentou dissuadir lá, não ir, quer dizer, aquele jogo político, mas ela foi, marcou presença e os republicanos, inclusive, lá nos Estados Unidos apoiando ela, ou seja, houve uma união nos Estados Unidos. Isso marca território, marca uma posição, porque nós temos esses episódios da Rússia invadindo a Ucrânia, já teve a Crimeia e assim por diante, e ali foi cutucar a China. Tem uma questão que eu acho muito relevante também, que pouca gente está dizendo, existem interesses, esse xadrez da política, da geopolítica internacional é muito complexo, não é uma coisa simples, mas por trás de todas essas iniciativas tem sempre um interesse comercial e no caso, Taiwan é um grande fornecedor de semicondutores para a indústria americana, tanto para a indústria de tecnologia, quanto para a indústria automotiva. Então, nada é de graça nessas iniciativas. Nós agradecemos a presença do advogado criminalista Roberto Delmanto Jr. e do jornalista Wilson Moer Dowie. Muito obrigada pela presença, senhores, até a próxima. Um prazer. E nós terminamos essa edição comemorando o Dia do Capoeirista. A capoeira, introduzida no Brasil pelos negros escravizados, é hoje um dos elementos da cultura nordestina. É uma luta e dança ritmada ao som de berimbals e há oito anos foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite a todos. e uma ótima noite